E até a hora que chegou, que o Gugu chegou, né, meu, que eu não parava mais. Um dia eu cheguei, eu cheguei pra uma excursão dessas, né, que a gente ia sair da Promoarte. Aí eu entrei na Promoarte, entrei na Promoarte. Aí chegou um produtor lá, me pegou pelo braço e falou, vem aqui. Aí eu entrei, ele foi me levando lá pra sala do Carlinhos, mas na frente da sala do Carlinhos era a do Gugu. Aí ele já abriu a porta e me pôs lá dentro. Aí o Gugu e o Rafael, tudo bem, já tava puto, né, já tava puto. Tudo bem, Rafael? É, é. Como é que ele falou? Não, é uma vez só. É, é. Mas ele tava puto, ele tava muito triste com a minha situação. O Gugu, ele tava chateado com a situação que eu cheguei. Aí ele chegou e falou, oi, tudo bem? Falei, tudo bem. Você quer falar comigo? Não, a gente vai sair pra uma, né, uma caravana e tal, papapá. Você tá levando droga? Aí eu falei, não. Ele falou, não? Tá bom, ele falou, tira toda a sua roupa. Aí eu falei, mentira, né? E eu tava com o bagulho escondido dentro da meia, lá dentro da meia. E aí ele falou, deixa eu olhar seu bolso. Aí eu peguei a calça ali na mão dele, ele olhou o bolso, nada, papapá. O Rafael falou, só não vou tirar a meia que tá frio. Pode crer. Só, porra, nem pensei nisso, podia até ter falado na hora, mano. Não posso pegar friagem, eu não gripar. Eu juro pra você, eu cheguei, eu tava de cueca e de meia. Aí eu peguei, né, abaixei a cueca até o joelho, fiz assim, pus a cueca. Falei, pronto, tá vendo? Aí ele falou, tira a meia. Aí fudeu. Aí ele viu, tal, papapá. Aí ele chegou e falou, ou você se trata, depois que a gente voltou, ele falou assim, ou você se trata ou você sai do grupo. Tô saindo do grupo. E fui pra droga, aí descambelou tudo, né? Porque era uma condição que você nem tinha escolha nessas alturas. Ainda que você quisesse, você já tava bem... Muitas pessoas, às vezes, não conseguem entender o poder, né? O poder de escravizar que a droga tem. Não é só. É físico, é químico, é emocional, é psicológico, é tudo. É tudo. Ah, pô, Rafa, você não sente falta? Não, não sinto. Porque eu não tenho nenhuma memória boa da droga. Então a minha memória eufórica não é nada eufórica em relação à droga. Então eu não sinto vontade de usar uma coisa que me trouxe dor, uma coisa que destruiu a minha vida, uma coisa que também atrapalhou muita coisa na minha carreira. Pô, fui apresentador da Record, polegave, uma carreira só. Fiz um monte de coisa bacana, um monte de trabalho legal. Então também, né? Deu uma amputada em muitas coisas da minha carreira. Ô, Rafa, você chegou a ter contato com o Gugu depois? Já recuperado? Já por causa do livro. Boa. Foi por causa do livro, né? E foi muito legal porque a gente, eu levei o, 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 como que é o nome? Como que fala do negócio de livro? O boneco? O boneco. Exatamente. Eu levei o boneco pra ele num dia e no outro dia eu fui lá gravar de novo. Aí eu levei o boneco pra ele num dia que a gente foi fazer umas fotos, eu, ele e a Sônia. Lá no, lá na GGP. Lá na, no Alphaville. E aí tava, ele tava gravando os programas dele lá, pá, e pá, a gente tava, tem umas fotos engraçadas, pá, que levamos o boneco. Aí tipo, meu, acho que foi no outro dia, num gano máximo dois dias depois. Aí eu encontrei com ele de novo que aí tava pronto o livro, o livro tava pronto. Aí eu fui levar pra ele, aí ele escreveu o prefácio do livro, né? Que legal, cara. Muito legal. Ele nunca tinha feito isso pra ninguém. E aí quando eu fui levar o livro, ele passou por mim e falou assim, ó, li tudo, tá ótimo. Aí eu entreguei, aí depois eu entreguei o livro pra ele, ele pôs todo mundo pra fora lá do camarim dele. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, ó, me desculpa. Eu falei, desculpa por quê, cara? Não tenho nada de desculpar. Ele falou assim, eu nunca imaginei que você tava passando por isso. Desse jeito. Dessa forma. Ele falou assim, eu não tinha a mínima ideia. É, pra ele, o livro deve ter sido uma porrada. Ele, possivelmente, ele lendo o livro, ele deve ter pensado várias vezes de eu podia ter feito algo, sabe? É. Eu acho que ele fica com o mesmo sentimento que até que eu fico mesmo, pô. Podia ter feito diferente. Podia ter feito de uma outra forma. Mas a gente nunca sabe os nossos caminhos, né, brother? DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Não, de novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? É, realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição, eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso, espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.